Fazer pecking opening eu tô sempre fazendo. Pegar um jogador bom, uma hora ou outra a gente consegue. Vamos voltar porque hoje tem algo diferente. Como você viu, eu peguei o Rodri. Sim, de pouco a pouco a gente tá montando um time showtime, épico. Mano, jogadores top. É, falta pouco. Falta ali um goleiro e um lateral esquerdo. Só que hoje vamos investir no Rodri. Sim, a gente vai gastar aí cerca de 750 mil. Quer dizer, um pouco mais de 750 mil de GP pra colocar habilidades. Mano, o Rodri é um volante barra MLG. A posição aqui, o estilo de jogo dele é primeiro volante. Que ele tem muitas habilidades de passe. Sim, meio campista. Hoje a gente vai colocar umas habilidades de bloqueio, carrinho. Mano, pra ficar mais top. Vem comigo e vamos deixar esse cara, mano, mais absurdo que ele já é. Bora lá. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay, mercado pago. Clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar meu catálogo, também vai estar disponível na descrição. É só clicar no link para negociar diretamente comigo. Mas antes, não esquece. Tá iniciando o futebol agora. Já quer ter uma conta top. Não quer iniciar do zero? Mano, link na descrição e você vai falar com o PV. O cara que vende e compra contas de e-futebol. E eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Beleza? Então é isso. Vamos fechar. E aqui temos a conta. Sim, o time titular, time principal. E aqui temos Rodri. Se a gente der uma olhada aqui nas habilidades dele. Você vai ver que ele tem praticamente tudo quanto é tipo de passe. O cara tem interceptação, marcação individual. É chute ascendente, controle com a sola. Passe em profundidade, passe na medida, passe inspirador. Mano, tudo que é de passe ele tem. Só que a gente precisa colocar nele umas habilidades de... Mano, volante, zagueiro. E é isso que a gente vai fazer. Você pode ver que aqui ainda não tem nenhuma habilidade. E a gente vai adicionar agora. Eu tenho certeza que você já sabe dessa ideia. Mas, pra você que tá começando agora e ainda não pegou. Seguinte. Você tem bilhetes de treinar habilidades. Você vem aqui em treino de habilidades. E você pode adicionar um bilhete de habilidade. Só que a gente não vai fazer isso. Colocar direto. Porque, mano, isso aqui é perca de tempo. Tem vezes que vem habilidades que não interessa pra cartilha. Tipo, ah, chute de primeira pra um volante. Pode ser que uma hora ou outra ele chegue pra chutar de primeira? Pode ser. Mas isso é uma habilidade que pouco vai ser usada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos em contrato. Agora você vem em jogadores. E pega esses jogadores por zero GP. Jogadores de uma estrela. E que não tem nenhuma habilidade. Como que você vai pesquisar? Você vai aqui em ordenar. Vai por preço. E coloca essa lupinha. Quer dizer, lupa não, né? Essa setinha é virada pra cima. E você vai ter aqui os jogadores uma estrela de zero GP. Contrata eles. Vou contratar esse meio atacante. Vamos colocar ele na equipe. Vamos adicionar uma habilidade. Vou adicionar uma habilidade nele. Você vai ver que ele não tem nenhuma habilidade. Então, ó. É... Efeito de longe. Uma habilidade que a gente não vai usar no podre. Mas é isso. Ó. Já contratei aqui vários. E agora vamos transferir alguma dessas habilidades pro Rodri. Então, bora lá. O que a gente vai fazer? Vamos aqui pegar a caixinha do Rodri. Vamos doutrinar a sabedoria. E vamos pegar a primeira habilidade. E a primeira habilidade que a gente vai adicionar no Rodri é essa daqui, ó. Vamos confirmar. Bloqueador. É isso. Essa vai ser a primeira habilidade. Então, vamos transferir. Vamos pagar aí 257 mil. A próxima habilidade que eu vou adicionar é toque de calcunhar. Mano, eu acho um recurso bem interessante. Ele corta e já dá um toque ali de calcunhar. Tem vezes que você se livra de alguma jogada dando um toque de calcunhar, mano. Então, eu acho uma habilidade razoável e interessante. Então, vou colocar aqui toque de calcunhar. Isso aqui não é muito pra você marcar. Mas serve pra você se livrar da bola rapidão e tirar uma marcação. Tranquilo? Então, vamos pagar ali mais 257. Já foi mais de meia milha de GP, filho. Então é isso. Vamos adicionar a última. E essa é a terceira habilidade. Carrinho. Mano, essa sim é pra marcar, filho. Então, beleza. Vamos adicionar a terceira. Vamos confirmar. 257 mil. Totalizando aí mais 750 mil de GP. Investi 750 mil em três habilidades. E aqui temos nosso primeiro volante com essas habilidades aqui top. E aqui, mais três habilidades que eu adicionei. Bloqueador, toque de calcunhar e carrinho. Duas delas habilidades de marcação, filho. Então é isso. Vamos pro line. Vamos ver se ele vai render. Já tô jogando algumas partidas. Já joguei sete partidas. E gostei do que eu vi, cara. Lembrando que o Rodri é um jogador que eu nunca usei ele em normal e em destaque. É a primeira vez que eu tô usando. Então, vamos pra cima. Vamos ver se vai render mais. E a primeira partida não podia ser em outro lugar. Vamos de liga e futebol. Sim! Primeira divisão, cara. Só bora. Força jovem. Vasco da gama. O que a gente vai fazer? Eu nunca costumo fazer isso. Tipo, deixar apenas uma partida e nutá-lo. Então, hoje, vamos jogar uma única partida e deixar praticamente completa. Tranquilo? Beleza. Esse é o meu time. Rodri tá pra jogo. O time do meu adversário tá aí. Joga com ponta. Esse som dele, cara, não tá full não, mano. Provavelmente ele vai substituir por um Vinícius Júnior. É isso. Neymar Júnior, Kilimbape. Jogador, opções ele tem. Então, é isso. Só bora. Temos ali, ó. Samu El Eto. Vamos tentar marcar aqui, ó. Rodri. Ah! Foi a primeira. Beleza. O cara demorou ele um pouquinho pra dar o passe. Pra gente com ele. Ó. O Vinícius Júnior já tá ali, ó. Rodri. Uma coisa que a gente não precisa se preocupar é com o passe do Rodri, mano. Ele tem um passe simplesmente absurdo. É isso. Bora. Vou colocar essa bola aqui, ó. Mano, com... Efeito, filho. Nesse goleiro. Vamos ver se ele vai segurar. Tá aqui, ó. Beleza? Bola do cara. Ó, Rodri. Já chegou aqui, ó. De uma coisa certa. Com o passe, você não vai ter com o que se preocupar. Beleza? 1 a 0. Show. Pegando a bola lá no meio campo. Dando aquele toque razoável. E é isso. Meio atacante. Bravo. Meu adversário já vai sair da partida? É isso mesmo, cara. Meu adversário se desconectou no primeiro gol. 13 minutos. A gente não botou pressão, mano. Você venceu. É isso. Cara. Vamos jogar outra partida. Bora. Próximo adversário. O cara tá na segunda divisão. Beleza? Rodri veio, cara, daquele naipe. Ele não quer nem jogar. O time do meu adversário tá aí. Joga com o segundo atacante. Jogadores que... Tá lá na frente, mas volta um pouco pra pegar a bola. É isso. Só bora. Temos aqui, ó. São... É o Eto'o. Nem vou falar no time do Carval. Mano. Como assim? E aí, Samuel Eto'o? 150 e eu não quis correr atrás da bola, filho. Ó. Beleza. Ó lá. Os gols. Beleza. Ah, deu um passo muito. Isso. Vê aqui, ó. Lá. Nossa. Andressa e extra. Podre. Tá aqui no meio. Ó lá. Ó. Andressa. Podre. Vê aqui, ó. Podre. Nossa. Tirou. Tirou. Não me atrapalha, galerinha. Não me atrapalha. Não atrapalha o próprio time. Já é um bom começo. Vai. Davis. Beleza. Vai que vai. Não, não. Não me atrapalha. Cara. Eu tenho medo quando o goleiro vem assim, filho. Ele sempre faz alguma cagada. Ó. Eto'o. Beleza. Lateral aqui, ó. Show. Messi. Mano, meu time não tá pegando a bola, filho. A bola... Eu tô colocando a bola rasteirinha e a galera não tá pegando. O que que tá acontecendo aqui nesse goleiro? Eu tô... Olha só, mano. Ninguém tá chegando pra chutar ou pra pegar a bola. Podre. Beleza. Ó. Lá. Eu tenho que parar com esse passe rápido, tipo... Pegou a bola e já dá o passe. Sempre dá ruim, cara. Sempre é uma opção horrorosa que eu escolho. Ó. Lá. Beleza. De Bruin. Messi. Mano, para de deixar a bola passar debaixo da perna, cara. Esse jogo tá... Tipo, essa partida tá brincando comigo, filho. É sempre isso. Tá. Zero a zero e a gente não chutou nenhuma vez. Tipo, todas as vezes que eu coloquei, a bola passa debaixo da perna, faz algum movimento errado e não tá dando. Temos aqui, ó. Pega a bola, mano. Se você deixar essa bola passar debaixo da perna de novo, esposo. Não, cara. Não faz o movimento errado, não. Eu odeio como o cara... Tipo... O primeiro que le veo, Carlos, a estrategia... É que os jogadores terminam pagando o esforço. Onde? Para. Beleza. Beleza Aqui, ó Somou o Heitor Vai Tá aqui, beleza, cara É isso, 1 a 0 Mano, você viu, tem alguma Alguns erros Tipo, você pede pro cara passar Ele tá com a seta pra ir pra frente Não, ele volta pra receber o passe Atrás, qual a lógica? Tem algumas coisas que é irritante Beleza? Tá aqui, ó Ai Beleza, quase que o Heitor Entregando aqui, ó Colocar aqui do lado Beleza Beleza Tá aqui, ó Lá, ó Devit Tocamos de pé em pé, filho Não, o passe nem era aí, mano O passe era no cara que tava ali no meio canto Acho que era bem o Rodri Beleza Aqui, ó Heitor Tem essa falta, filho Falta daqui Mano, eu vou colocar no Rodri Ele tem uma falta de 59 É horrível Mas Vamos ver O que vai dar Nossa Perigo, filho Não foi no ângulo, mano Beleza Vamos ver aqui, ó Tira Tirou Tirou Podre Sai daí, filho E bola safada Beleza Mestre Pedro 1 Agora eu quero ver pegar, hein Quero ver pegar Pegou, cara Aqui, ó Bora Pois go Falta, filhão Acabou É isso 1 a 0 Jogo sofrido no primeiro tempo Sofrido Porque todas as bolas que eu colocava no ataque A galera deixava a bola passar por debaixo da perna Mas é isso Só um aviador Foi lá e salvou Rodri Mano Cara Peguei um belo de um volante Tava precisando da posição Era um jogador Que, cara Cumpria com os requisitos E, cara Tô gostando Tô curtindo usar ele, filho Aí 19 interceptações Meu amigo Sai daí Os melhores jogadores Zagueiro Lateral Volante Zagueiro Zagueiro É isso, cara Mais 15 pontos No total a gente tá com 1770 Legal 30 Ó A gente completou 30 vitórias Tranquilo Ó 2 na sequência Meu adversário aqui Saiu da partida Mas é isso Faz parte Tamo junto Plano de jogo E, cara Tá aí De pouco a pouco A gente tá montando o time perfeito, mano A zaga aqui, ó Apesar dessa aqui não ser uma versão Showtime Épica Mano Joga demais Joga muito Agora eu preciso Pra fechar o time de Épico Barra showtime O que a gente precisa fazer Só de um lateral E de um goleiro, cara Pegou esses dois jogadores Já fechou o time Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Fala nos comentários O que você achou Aí das habilidades Que eu coloquei no Rodri Se você faria o mesmo Se você colocaria alguma Outra diferente E deixa aqui Qual habilidade faltou Que a gente vai lá e coloca Ainda tem espaço Pra mais duas É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado A gente se vê Em um próximo vídeo Valeu Fui